Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 5, domingo. Nós estamos no segundo domingo da quaresma. Como está sua caminhada? É quaresmal, meu irmão, minha irmã. Vamos caminhar na presença de Deus. Domingo é dia do Senhor. Gosto muito daquela frase que diz, Domingo sem missa, semana sem graça. Viva na graça, participando da Santa Missa. Nós temos neste canal uma missa que é transmitida aos domingos, às 17h30. Então convido você a rezar conosco a Santa Missa, principalmente para aqueles que não podem estar presente. Você que está presente, pode ir à Santa Igreja, vai participar da Santa Missa sim. É muito importante a nossa participação na missa. É o momento mais pleno. É o momento de maior intimidade, porque nós participamos da Santa Comunhão. Então vamos lá. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e da nuvem uma voz dizia, Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes, Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No segundo domingo da quaresma, nós somos convidados a subir neste monte da transfiguração. O tempo quaresmal é este tempo onde nós estamos buscando mesmo, É este transfigurar, é um processo onde nós estamos ali aperfeiçoando, Aperfeiçoando toda esta realidade espiritual em nós. Jesus, na transfiguração, ele apresenta para os discípulos ali o seu rosto divino, A sua divindade, ele é o verdadeiro Deus. E ali apresenta toda essa comunhão com a lei, com os profetas, Na figura de Moisés e na figura de Elias. Apresenta essa comunhão. E por fim, esse Deus que fala, Este é o meu Filho amado no qual eu pus todo o meu agrado. Então, é para nós uma confirmação de quem nós seguimos E ao mesmo tempo uma confirmação daquilo que nós precisamos fazer. Eu falo que nós nascemos, fomos criados a imagem e semelhança de Deus. O pecado nos desfigura, Mas eu preciso ser transfigurado, voltar a ter essa imagem divina, Voltar a ter essa semelhança divina. Então, é muito significativo para nós, no segundo domingo da quaresma, Entender o que nós estamos vivendo na quaresma. É este voltar à imagem divina. Se eu fui criado a imagem e semelhança de Deus, Eu preciso transparecer, eu preciso ali refletir o rosto de Jesus. Eu preciso refletir este rosto de Jesus. Não é refletir o rosto, mas é refletir as ações. E aí nós entendemos o que é ser cristão. Ser cristão é ser um outro Cristo. Isto significa ser cristão. E aí quando nós pegamos a primeira leitura, A primeira leitura vai dizer, Então você vai, Para você subir nesse monte, Para você viver essa transfiguração, Você vai precisar confiar verdadeiramente em Deus, E estar atento àquilo que Ele pede. Vamos olhar para a primeira leitura. Deus falou para Abraão, Sai da tua terra, da tua família, da casa do teu pai, E vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Abraão poderia naquele momento dizer, Ah, não tem coragem não. Está tão tranquilo aqui. Está tão bom. Ah, não precisa disso para entrar no céu não. Tem gente que às vezes tem essa fala. Ah, não precisa disso para entrar no céu não. Ixi, eu vou... Não precisa ir na missa. Deus já sabe que eu sou bom. Ah, não precisa confessar não. Não precisa comungar não. Não precisa comungar não para entrar no céu. E aí, a primeira leitura mostra alguém que fez, Que esteve atento, Precisa fazer aquilo que Deus está me pedindo. Eu vou fazer. E a bênção aconteceu, E a palavra dizia, Que Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito. A gente sabe que Abraão depois vai ser chamado de Abraão. É esse momento onde parece que é esse momento da Bíblia que, Que é como se fosse uma nova identidade. A nova identidade é, É ser essa nova pessoa, Que é tão diferente da antiga, Que tem quase como que, Como se tivesse uma outra identidade, Um outro nome. Né? Entendeu? Então, é poder ter, Ter essa nova identidade. Mas eu vou ter essa nova identidade, Né? E eu fiquei pensando também neste Abraão, Que se torna Abraão, E o quanto ele se transfigurou, Porque ele fez a vontade de Deus, O quanto ele teve ali, Alcançou essa imagem divina, Né? Que a identidade muda. A identidade muda. E aí, o Salmo vai dizer que, Quando nós fazemos isso, A graça e a salvação de Deus vem sobre nós. Segundo a leitura, São Paulo vai dizer, Olha, Mas não é algo fácil. Nós, Nós vamos sofrer, Sofrer pelo Evangelho. Nós seremos fortificados pelo poder de Deus, Mas nós vamos sofrer. Tem um sofrimento, Tem uma dificuldade. Entende? Então, Deus nos salvou e nos chamou com a vocação santa, Não devido às nossas obras, Mas em virtude do seu designio, Que nos foi dado em Jesus Cristo. Essa graça foi revelada agora. Ela não só destruiu a morte, Como também fez brilhar a vida e a imortalidade. Ou seja, São Paulo está dizendo para nós, Que a nossa, Nós nascemos, Para refletir essa imagem de Jesus. Nós nascemos, Para essa imortalidade, Que é o céu. Só que a gente corre o risco de perder. Nós nascemos, Com essa semelhança, De Deus. Mas corremos o risco de perder. Então, A segunda leitura, É esse chacoalhão de novo. Ó, Começa a fazer a vontade de Deus. Veja Abrão, Que fez a vontade de Deus, E deu certo. Acredite aí, O que o Salmo está dizendo. A salvação vai vir para você. Está difícil, Como a segunda leitura está dizendo. Você vai ter que sofrer pelo Evangelho? Sofre. Vai valer a pena. Vai valer a pena, Porque no final, Quando a gente chegar no alto desse monte, A transfiguração acontece. E é tão belo esse momento, Que a gente quer ficar ali, Não quer nem descer da montanha. É tão belo esse momento, Que a gente quer viver eternamente, Isso. Mas aí Jesus fala, Não, vamos descer. Vamos descer, Porque mais pessoas precisam fazer essa experiência. Mais pessoas precisam conhecer o amor de Deus. E é uma das coisas que eu vou fazer, Por toda a minha vida. Ajudar mais pessoas a conhecerem o amor e a misericórdia de Deus. Então vamos rezar juntos. Então vamos rezar juntos. Senhor nosso Deus, Nesta manhã de domingo, Onde nós somos convidados a vivenciar a transfiguração. Este belíssimo momento, Onde nós conseguimos enxergar o teu rosto divino. Momento este que, Que só conseguimos vivenciar, Na santa missa, Através da Eucaristia. Onde somos convidados a enxergar na Eucaristia, Esse rosto de Jesus. Que o Senhor nos ajude, Pai, A cada comunhão, Nos assemelharmos mais a Ti. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.